Pessoal, acabei de pegar acesso a uma lista de cupom de desconto da Insider atualizado. Eu estou aqui, olha só, no site do Cupom99, com vários cupons da Insider aqui, uma super lista de cupom, você pode pegar os cupons aqui. Vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, o link dessa lista de cupom da Insider atualizado. E a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus que vão também te ajudar a economizar muito dinheiro, tá? Aqui na internet. E eu deixei para você também no link da descrição os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a um monte de cupom de desconto, ofertas, promoções da Insider e também de outras lojas da internet, ok? Então, no momento tem links aqui, galera, que te dão até 30% de desconto nos produtos remarcados da Insider. É um link de uma oferta, você pode ativar a oferta aqui para ativar o desconto. Tem cupom de 15% de desconto na primeira compra, tem cupom de 12% de desconto em todo o site e tem um cupom de 12% na linha Tech T-Shirt Insider, tá? Eu peguei o cupom, galera, de primeira compra, tá? Porque eu nunca comprei na Insider, então eu cliquei aqui em ver cupom. O cupom99 me deu acesso ao meu cupom, já copiou o meu cupom no automático. Eu cliquei em ir para o site, então eu fui redirecionado para o site oficial da Insider. Eu escolhi o meu produto aqui, galera, que foi a Tech T-Shirt M, tamanho M, tá? Tá aqui, ó, esse produto, eu peguei o tamanho M, beleza? Peguei o tamanho M aqui, coloquei no carrinho. Aí eu vi aqui em código de desconto, né? Ó, vou colar aqui, ó, tá 159 reais, vou colar aqui, ó, o cupom Aplicar. Ficou agora 135 reais, deu desconto de 23 reais, beleza? E é isso aí, galera, a qualquer momento pode chegar mais cupom aqui nessa lista, porque sempre está sendo atualizado, sempre está chegando novos cupons, novas promoções. E eu vou deixar para você também no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Netshoes, Centauro, Nike e Adidas, tá? Tem ótimos cupons nessas lojas para você também, aqui em parceria com o cupom 99, beleza? Então é isso aí, galera, todos os links que você está buscando estão aqui abaixo do vídeo, é só clicar. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa muito like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Tchau, tchau, tchau!